Música Mais uma loja, visto isso agora visitando a fila, Concept Store da Sky Freire A gente vai mostrar 3 looks, um Concept, um Casual e um Esporte Vem comigo! Música Música I'm in heaven, with my boyfriend, my laughing boyfriend, there's no beginning and there is no end, time isn't pleasant in that dimension, you'll take my off. Música Meu nome é Leandro Jimmy, eu sou tatuador, sneaker custom e tudo mais, o que é alt pra mim é pochete ou usar mochila na frente, isso aí não dá. E o que é in tá, meu, boné, snapback, new era sempre, calça jeans escura, camiseta escura, tênis claro destacando no máximo, meu. Música 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 Música